Bom dia, bom dia, alegria, 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 alegria da pessoa E pelo domingo, olha a cara da pessoa, né? Tô de vestido, tá? Coisa Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da reforma do quarto Que já era por ter saltado já esse vídeo, mas eu acabei esquecendo, certo? Então eu vou passar algumas partes aí que eu já gravei Quando tava ainda sem levantar, levantando e tudo Vou mostrar pra vocês também Bom, começa o nosso dia assim Acabei de receber o material, tá? Do outro quarto Então, eu pedi pra mim fazer uma empresa lá atrás Eu já tinha comprado já 280 blocos E eu fui essa semana e comprei mais de 250 Então acabou de chegar Os blocos O cimento tá lá Dentro do bloco Bom, onde minha mãe mora E eu pedi pra colocar A areia aqui Então É nesse espaço Que eu vou fazer meu quarto Aquele lavatório eu não sei o que vou fazer com ele ainda Então Tá esta Baguncinha básica Tá Eu tô esperando só o pedreiro chegar Pra gente começar a fazer Esse portão, por enquanto, não vai sair Porque o muro Onde ele vai levantar Dá pra levantar tranquilamente com o portão Tá bom? E eu vou fazer o mini diário Do novo cômodo Do meu Da minha casa Minha casa de boneca Essa janela Vai sair Porque ela vai pra parte da frente E eu ainda vou comprar A janela Daqui do quarto A janela e a porta Porque a porta vai ser justamente Onde está a janela Tá? Mas Eu vou falar tudo em detalhe pra vocês O quanto eu gastei Pra poder fazer Esse cômodo aqui Tem um gato Que pra onde eu vou Ele vem Né? Né, meu papai Né, meu papai Meu gato gordo É meu gato gordo sim Você é meu gatinho gordo Né? Ele gosta de ficar aqui atrás, gente Então todo amor que ele sai Ele vem pra aqui pra trás E agora com essa areia aqui Hum Já começamos A levantar As Paredinhas Tá assim Gente, meu quarto Vai ficar um triângulo Vou ter que tirar aquilo dali Então já começamos A levantar as paredes Ali E a parte Daqui Aonde vai ficar A janela Agora só pra vocês verem, tá? Como tá? Ali foi a parte que ele fechou Por onde ele tava entrando Então Já tem uma janela aqui Que eu ainda vou comprar E colocar Né? Então a parte mais difícil Que é a do prendeiro Já está acabando Eu vou tá só mesmo agora Colocar as janelas Tanto do meu Tanto do meu novo quarto Como do quarto antigo E Entulhar isso aqui Pra subir o nível Da casa E colocar os pisos Pra eu começar a meter mão Bora logo começar E falta ele rebocar O outro lado Que é dessa parede da frente Aí Era pra ter gravado ontem A colocação do Parecendo um dedão A colocação do Do telhado, tá? Como eu falei Eu tive que refazer Todo o telhado novamente Então Como as telhas E Essas telhas aqui Assim Tá? De eternite Como as telhas Elas empenaram Ficaram parecendo Um barco Né? De tão empenadas Que ficou Por causa do erro Do pedreiro A gente teve que retirar Todas as telhas Do quarto É Colocar elas Em um local plano Encharcá-las de água Molhei bastante Pra encharcar de água Pra que ela voltasse Ao normal Ajudou? Sim Ajudou Não voltou 100% Mas melhorou bastante E nisso Meu gênero Como eu viajei carnaval Meu gênero ficou aqui em casa Que ele ficou cuidando de lípio Porque eu não pude levar Não tô podendo Todo mundo tá perguntando Lípio Porque quando você viaja Você não leva o lípio Gente O lípio Ele é um gato Muito antissocial Então o que acontece Eu fico com medo De viajar com ele E E ele fugir Tá? Porque ele não se dá Com outros gatos Então o meu medo Todo é esse E lá pra onde a gente vai Tem dois gatos Né? E Então O meu medo De eu levar ele E ele acabar fugindo Então eu prefiro deixar ele em casa Com o descuidado De Cailana E o meu gênero Do que ele fugir Eu até tô Imaginando isso aí Porque a minha intenção É me mudar daqui E eu tô pensando nisso também Em relação ao lípio Como é que eu vou fazer Pra ir pra outro lugar Com o lípio Sendo que ele é um gato Muito antissocial E o medo é dele realmente fugir Já basta Belinha que fugiu Eu esqueci de dizer isso a vocês É... Tem mais ou menos uns 15 dias Belinha Fugiu Na verdade ela não fugiu Alguém pegou Tá? Alguém pegou ela Porque a gente sempre solta ela Pra poder fazer As necessidades dela na rua E ela nunca sumiu E dessa vez ela sumiu Então ela não fugiu Alguém pegou Neste nível Vai fazer o que, né? E... Por isso que eu não levo ali Pra viajar Pô, o fato dele De ele fugir Eu fico com medo dele fugir Vou até no assunto É... Então a gente destelhou E ontem que era pra ter gravado A gente telhou novamente Eu comprei mais um barrote Porque só tinha três barrotes laterais E nisso É... Com... Como ele colocou As teiras empenaram E ficou sem caída E nessa sem caída Eu tava com uma cachoeira Dentro do quarto Então quando chovia Ficava uma cachoeira No meio do quarto Então eu comprei mais um barrote grosso Coloquei no meio Pra sustentar a telha E os três barrotes E não empenarem Tá? Eu vou mostrar no vídeo aí pra vocês Como é que ficou Desse jeito Certo? E hoje A gente vai abrir a porta E trocar a janela Porque Meu irmão já Espalhou barro Já tirou o nível Já espalhou barro Pra já dar o contrapiso Pra gente vir com o despiso Então eu vou aproveitar Né? Hoje Ele e um amigo Ele e um amigo meu Vai vir Pra poder Quebrar A parte onde vai ser a porta Onde eu mostrei a vocês Eu vou mostrar a vocês Onde vai ser a porta E Trocar a janela de lugar No caso Ele vai tirar A janela que tá aqui E colocar lá fora Que é onde é o lugar dela Vai fechar essa parte aqui E Aqui Vocês já viram Que eu já comecei A tirar os tijolos Então Nessa parte Aqui assim É onde vai ser a porta Que é no canto do meio Onde vai ser a porta Eu vou colocar Minha cama pra cima Né? Pra poder Eu já começar Já a quebrar A porta Deixar a porta Já feita Já Tirar a janela dali Colocar pra frente E fechar essa parte aqui Pra que essa semana A gente já comece A dar o contrapiso Não contratei Pedeiro Porque Aliás Eu ia até contratar Mas Meu irmão falou Que ele ia fazer Não Deixa que eu faço E também Se acontecer merda De novo Foi a gente que fez Eu não paguei ninguém Pra fazer merda Coisa Então Esse vai ser o meu domingo Eu vou tentar gravar Algumas coisas pra vocês Da meu domingo Né? Não vou fazer almoço Porque já tem almoço pronto O almoço de hoje É restom donter Tá? É o Feijão fradinho Que eu fiz Mais purê de Mais purê de aipim Mais Carro do sol Arroz Farofa Salada É a mesma comida de ontem É a de hoje Então É restom donter Então eu vou agora Tomar meu café E chamar meu irmão E começar a meter mão Nas coisas aqui em casa Porque senão as coisas não andam Bom meus amores Como eu falei Ontem a gente colocou O telhado Tá? E o rapaz que fez Ele não tinha colocado Essa Esse barrote No meio Tinha só Essas três laterais Então a gente Consertou Porque também Colocou os Barrotes laterais Errado A gente consertou E colocou Essa tauba No meio Pra que A madeira Não empenhe Tá? E ficou assim Meu irmão Ontem Já espalhou O barro Porque ele vai Fazer o contrapiso Essa é a janela Que a gente Vai colocar Hoje Então O barro Já tá todo Espalhado Pra poder fazer O contrapiso E eu vou Aproveitar logo E fazer logo A porta Né? Pra ficar logo Livre E isso vai ser Hoje Porque quando Eu vou fazer O contrapiso Vai ficar até melhor Pra depois Não ter que quebrar A porta E tudo E aí vai Tá? Então vamos lá A gente vai tampar Aquele buraco ali É claro Não vai deixar ele Aberto Mas Deve ficar Bem melhor Minha cachoeira Era bem ali no canto Nessa última Travessa Era a cachoeira Quando chovia Ficava realmente Uma cachoeira Dentro do quarto Imagine aí Você é dessas pessoas Que só Resolve fazer as coisas Em cima da hora E percebe Que não tem em casa Bem-vinda ao clube Né meninas? Gente eu ia fazer Hoje é segunda-feira Não deu pra eu gravar muito ontem Porque eu bem Deixa eu virar assim Ou bem eu ajudava O O meu amigo Ou Eu gravava vídeo pra vocês Então eu fui ajudar ele Porque senão meu quarto não sai Muita gente perguntou Lili Porque você não tá pagando pedreiro Pra fazer O quarto Porque eu paguei Tá? E tomei o prejuízo No telhado Então Já que A gente é mulher Guerreira E batalhadora A gente mete mão Nessa banana Sem precisar pagar ninguém Como meu colega Se propôs a me ajudar E meu irmão Também Então a gente vai fazer Então a gente vai fazer essa bagaça Porque se der merda Foi a gente que fez A gente não pagou Pra pessoa fazer a merda Vocês entenderam a lógica? Pois é né Agora se você for daquelas mulheres Que esperam pelo marido Tá? Que não pode Martelar Pegar numa poeirinha Porque Ai minha unha Então você pague pedreiro Tá? E fica em cima dele Conselho de dona Virginia Fica em cima do pedreiro Calma Não nesse sentido Que vocês pensaram Coisa Segunda-feira E eu acordei com a corda toda Só que não A casa tá uma bagunça Gente eu preciso limpar minha casa em poeira? Tá? Então ontem Que foi que a gente fez ontem? Sábado a gente ajeitou o telhado Como vocês viram E ontem a gente tirou a janela do quarto Pra colocar na frente E quebrou a porta Tá? Então meus amores Já temos Porta aberta Né? A porta aqui ficou com 70 centímetros E eu tô pensando Se eu vou comprar uma porta já branca Ou se eu vou comprar a porta pra pintar de branco Depende do custo-benefício Se a porta já branca for mais cara Eu não compro Se a porta crua for mais barata Eu vou comprar crua É claro, né? Já popa um dinheirinho Tá? Nada que uma mão de tinta não resolva Nada que você se mere de tinta pra pintar Parem de querer comprar as coisas Pronta Tá? E gastar dinheiro à toa Que coisa Compra pra fazer Ah! Não segue as dicas da Lili Já tiramos a nossa Janela E Maria fez assim A janela tem que ficar aqui Eu disse Eu vou ficar com duas janelas No quarto Ela fez o quarto Nasceu O quarto é de Lípio Ela acha que o quarto é de Lípio Minha irmã é bagunça Eu vou tentar descer aqui Porque eu tô descalço E meu quarto Eu vou ficar com um Dregal Né? Eu não vou ficar correndo atrás de De barro Porque aqui pra conseguir Barro pra pintura É o maior sacrifício Aí vai demorar mais ainda A obra Daqui a pouco Essa criança de caralho Resolve nascer prematura E quem se ferra sou ele Tá? Porque o beço Tá lá na casa de mãe Em cima da cama de solteiro Ai! Deixa eu descer Então minha Eu tô com uma broca na janela E meu irmão foi Atender um cliente Porque ele é Uber E quando ele voltar Ele vai Fechar essa broca aí Na janela, tá? E eu vim tentar pegar O meu gel cola Pra fazer uma Matização no cabelo Pra vocês E acabou que o gel cola Não tá aqui Se a Carolina não usou O gel cola preto Todo Deve tá na casa de manhã Tá? Então já temos janela Já botei a janela Pra cá Falta fazer só Os arremates em cima Pra poder colocar a grade Né? E o nosso quarto Está cheio de pedras Com barro Que hoje é dia De meu irmão Tampar este buraco Certo? Que é o da janela E Apilar Esse barro Eu poderia até começar A apilar o barro Mas Ele falou Que ele ainda vai Ajeitar o barro Tudo direitinho Vai puxar o barro Deixar tudo nivelado Pra poder Apilar Então por isso Que eu não comecei A fazer Nada ainda E aqui é o vosso quarto Então tem essa aí Cheia de ideias Pra esse quarto Eu não posso Meter a mão Preciso que ele faça Com o tapito Porque até os pisos Do quarto Quem vai botar Sou eu Nem que ele saia Torto Igual a minha cara Nem que eu decepe O dedo com a maquita Que é hora que eu não vou usar a maquita Vai ter alguém me ajudando Óbvio Eu não sou maluca A esse ponto Tá? De usar a maquita Esse quarto Vai sair antes de maio Então é isso Meus amores Um pouquinho Da minha obra Pra vocês O próximo vídeo Eu trago mais informações Mostro a vocês Como é que tá ficando O nosso quarto O nosso novo cantinho De gravação Porque lá Vai ser uma home office Né? Um estúdio pra eu trabalhar Um estúdio pra eu gravar E eu não vejo a hora Gente Não vejo a hora De ficar pronto Pra onde eu tenha Um local Onde eu possa me trancar Né? E trazer mais vídeo Pra vocês Tá? Então é isso aí Beijinho, beijinho Fique com Deus Se inscreve no canal Dá seu like aí Tá? Pra que a gente saiba que Vocês sabem aí Que tem vídeo novo da Lili E até o próximo vídeo Fui Tchau